É muito legal o que você falou, que a esperança está no futuro, mas eu acho que o presente tem uma importância muito grande, porque é perigoso a gente sempre esperar o futuro e não fazer nada para ele acontecer ou não estar preparado para o que vai vir no futuro. Perfeito. Vilela, uma das coisas que eu mais amo falar é a ansiedade, cara. É, eu já sofri muito de ansiedade, tem uns picos e aí o que me salva é... É oração, cara, porque se não, minha cabeça pira, cara. Eu nunca tive... Será assim? Então, eu nunca tive uma crise de ansiedade, mas eu sempre tive uma mente ansiosa. O que é uma mente ansiosa? Uma mente ansiosa é uma mente que está sempre tentando antecipar uma estação, tentando entender o que vai acontecer lá no frente. Todos os cenários possíveis, né? É isso. Você pensa, tem alguma coisa para acontecer, você pensa, se der certo, se der errado, se não sei o que, e se a pessoa falar e se não ligar e não sei o que. É isso. Cara, é horrível isso. Você acredita que foi feito um estudo um tempo atrás e começaram a perguntar para os entrevistados quais eram os medos que eles tinham? E eles foram acompanhando os entrevistados, 97% dos medos que os entrevistados tinham que acontecessem e nunca aconteceram. É? Está vendo? 2% aconteceu, mas numa medida muito menor do que eles imaginavam que poderia acontecer e 1% de fato é o que eles imaginavam que aconteceria. Então, assim, eu lembro que eu li um livro que explodiu minha mente, pode fazer sentido até para você lidar com essa questão da ansiedade. Qual? O autor diz assim, a gente está sempre em busca de um futuro. O problema é que quando aquilo que um dia foi futuro se torna presente, encontra a gente ausente, esperando o próximo futuro chegar. Exato, cara. Então, hoje tem coisa que você está vivendo, cara, que há, sei lá, 10 anos atrás, 5 anos atrás, era um futuro desejado. Isso daqui que eu estou vivendo, cara. Isso que você está vivendo aqui. Isso que eu estou vivendo era um futuro que eu imaginava, cara. Pois é. E eu não aproveitar, eu não agradecer isso. É perigo se eu pensar no que vai ser daqui 5 anos e não aproveitar e não ter ideia do que está acontecendo agora, que foi um sonho lá do passado, é muito perigoso. É, é porque existe uma diferença de preocupação com preparação. Pré-ocupação é quando você se ocupa com uma coisa antes dela chegar. Pré-ocupação. É. A palavra preocupação é uma ocupação prévia, né? Você já está pré-ocupado com algo. Está gastando energia. Você está gastando energia, você está se consumindo. Agora, o preparo é muito diferente. O preparo é quando você se prepara para quando uma estação chegar. E a gente que tem esse desafio de lidar com ansiedade, muitas vezes a gente está preocupado achando que a gente está se preparando. Cara, por que você está preocupado com isso, mano? Não, porque é importante. Eu estou me antecipando, eu estou me organizando. Talvez não. Talvez você só está se consumindo. Então, eu gosto muito de citar autores porque algumas dessas, desses princípios me ajudaram muito a vencer isso, né? Eu lembro de um autor americano que ele diz que a maior crise da nossa cidade, a nossa jornada de fé é viver à espera de um momento, ao invés de se preparar para quando esse momento chegar. Cara. Então, às vezes a gente está à espera de algumas coisas e a gente não se prepara para elas. E a gente está ansioso. Por que a gente está ansioso? Porque você está louco para chegar num tempo que você não tem domínio sobre isso, não tem governo sobre isso. Então, uma chave para vencer a ansiedade é você curtir o presente. O passado não existe mais. Ele pode ser acessado, mas você não deve habitar lá. O passado é um lugar de memórias. Não é um lugar de habitação. Não existe mais. Aquela memória não existe mais. E as memórias ruins que te atormentam? Porque tem muita gente que deve te procurar e falar, cara, eu não consigo esquecer o que meu pai me fez, o que meu amigo me fez, o que minha esposa fez, o que meu marido fez. Vilela, eu acho que esse é um dos pontos mais poderosos do evangelho. Porque é passado. É, porque o evangelho... Mas afeta o teu presente. Não, total. Cara, a gente é fruto do nosso passado. Mas a gente não precisa ser refém dele. E eu estou falando de coisas simples. Sim. A gente pode falar de coisas mais graves. Um abuso, de alguma coisa que marcou profundamente a pessoa. Sem dúvida. E aí? Cara, eu amo falar sobre isso. Então, a primeira coisa que eu queria compartilhar, talvez quem está assistindo a gente pode estar vivendo isso hoje. Isso, exatamente. Não consegue liberar perdão para o pai, não consegue liberar perdão para o marido. Vilela, a gente cuida de casamento, que às vezes o marido falou algo no meio de uma briga. É. A briga passou no dia seguinte, mas até hoje a mulher carrega uma ferida daquilo que ouviu. Então, assim, às vezes, numa relação de intimidade foi falado algo, que aquilo gera uma ferida. E outra... Que por anos a pessoa carrega aquilo. A pessoa, ela sabe exatamente como ferir a outra pessoa. Então, às vezes, ela nem tem atenção. Ela fala aquilo porque ela sabe que vai ferir a pessoa e depois ela se arrepende. Total. Porque depois de você viver muito tempo com uma pessoa, você sabe? Você não vai... Ponto sensível. Exatamente. Não, sem dúvida. Então, o que o evangelho propõe? Primeiro ponto crucial do evangelho. Quando eu estou em Cristo, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Segundo ponto, que é um fundamento da fé. Cara, eu preciso ter a transformação da minha mente, a renovação da minha mente, para que eu possa experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Romanos fala sobre isso. Então, assim, quando você tem um encontro com Jesus, a primeira coisa que a gente precisa fazer é deixar o velho para trás para viver o novo. Às vezes, a gente não consegue acessar o novo de Deus porque a gente ainda está preso com uma mágoa, com uma ferida. Eu não estou dizendo que é fácil, mas é possível. Então, quando o evangelho entra na minha história, já não importa mais tanto que tipo de pai eu tive, porque agora eu preciso responder que tipo de pai o meu filho vai ter. Que tipo de líder eu tive. Cara, agora eu preciso construir uma história que está ligada a que tipo de líder o meu liderado vai ter. Então, muita gente para de se preocupar com o que pode construir porque ainda está tentando dar uma resposta ao passado. Eu fiquei cinco anos na América. Pastorei lá, fundamos a igreja de Miami, de The Field. Mas qual foi essa história? Por que você foi para lá? Foi um envio. Um envio. Agora, só abre um parênteses sobre isso. Uma das coisas que eu mais vi lá, Vilela, são pessoas que vão para o novo tentando fugir do velho. É. Então, tem muito brasileiro que vai para a América, não são todos, mas tem muito brasileiro que vai para a América para tentar dar uma resposta ao que viveu no Brasil, para tentar superar algo e mostrar para quem ficou no Brasil que venceu, para tentar se livrar de uma crise, para tentar fugir de um medo, para tentar fugir de uma falência. E o problema é que quando você constrói o novo a partir de uma fuga do velho, cara, a gente não está construindo o novo pelo novo, a gente está construindo o novo pelo velho. Faz sentido? Está construindo uma casa em cima de um alicerce zoado. É isso, então, cara, eu vou provar para o meu, sei lá, eu vou provar para o meu antigo chefe. Os motivos são errados, né? Eu vou provar para o meu antigo líder, eu vou provar para a minha ex-mulher, eu vou provar para a minha ex-namorada, que agora eu estou melhor. Irmão, o novo é um presente, Vilela. Todos os dias de misericórdia de Deus se renovam. Você tem um novo dia, você tem uma nova chance, você tem novas oportunidades. Então, não faz sentido a gente viver sempre tentando dar uma resposta. Então, assim, eu tenho feridas do meu passado. Eu amo uma frase, não lembro se é do Filipe Ansa, ele diz que o evangelho não nos garante um livramento sobrenatural de todas as coisas, mas o uso sobrenatural de todas elas. Então, não é porque eu caminho com Jesus que eu estou livre, por exemplo, de enfrentar um câncer, ou de enfrentar uma crise, ou de enfrentar uma traição, ou de enfrentar, sei lá, uma falência, uma perseguição. Agora, o que o evangelho propõe é que, a partir dessas experiências, eu possa usufruir de algo novo. Porque na história bíblica, você pega os heróis da fé, você pega Hebreus 11, Galeria dos Heróis da Fé, você pega os discípulos de Jesus, você pega os homens que marcaram a história nos últimos anos. Cara, toda ferida fechada se torna um ministério aberto. Eu hoje sou muito usado por Deus através de cura. Por exemplo, é um dos pontos fortes do meu ministério. Mas 2017, eu estava usando fralda internado, 35 dias, fiquei no CTI com meu coração quase parando. Caramba, velho. Então, assim, hoje eu vejo a graça de Deus me usando para cura, mas eu experimentei a graça de Deus quando meu coração estava doente. Entende? Então, eu acredito que isso vai dando propriedade e autoridade para a gente falar. Então, eu não estou ali discursando sobre uma coisa que me falaram sobre Jesus. Eu estou falando sobre algo que eu aprendi com Jesus na minha dor. Então, quando eu falo de um Deus que provê, eu lembro quando a minha primeira filha estava sendo gerada, a minha esposa, que é a Zinha, grávida da SESI, e a gente estava completamente quebrado de pedir ajuda para fazer compra de comida. Então, eu vi Deus mudar a minha sorte. Quando eu falo de cura, eu vi Deus invadir o leito do meu hospital, eu tinha uma doença que a mortalidade é de 1 para 3, endocardite bacteriana aguda. Cara, outras pessoas com o mesmo quadro que eu, na mesma época que eu estava internado, morreram. Eu vi Deus me livrando, eu vi Deus cuidando de cada coisa, eu vi cada detalhe na minha internação. Então, quando eu saio, a minha autoridade e a minha propriedade para falar de um Deus que cura é diferente, porque eu acessei um Deus que cura. Faz sentido? Claro. Então, eu acredito que tudo que Deus permite que a gente passe, tem um propósito, que a gente possa ministrar sobre quem está passando. É isso que eu acho maravilhoso, cara, no Evangelho. É essa multiforme graça de você ser tocado em várias áreas que Deus permitiu que você fosse, mas você se levantar para que agora você possa mostrar. Cara, é possível. Eu devo pregar nesse domingo sobre o poder das cicatrizes. Vou falar exatamente sobre isso. porque quando eu estava internado, Vilhena, e vou te entregar a palavra aqui, que se deixar eu vou direto. Quando eu estava internado, eu lembro de algo... Foi quando? 2017. Foi antes da pandemia, então tá. Foi antes da pandemia. Eu lembro de algo que eu pedi para Deus e eu gosto sempre de frisar isso, para que quem está ouvindo não faça disso uma doutrina ou ache que eu estou incentivando isso. Foi algo pessoal. Mas eu lembro que eu estava um dia no banheiro do hospital e aí eu fiquei 35 dias com catéter aqui na minha jugular, depois deu rejeição, foi para a subclave direita, subclave esquerda. E eu lembro que eu estava olhando no espelho assim e aí eu vi aquele catéter aqui e eu fiz um pedido para Deus. Eu falei, pai, eu quero que fique alguma marca dessa internação. Para que quando eu passar a mão, para que quando eu olhar no espelho, eu nunca esqueça de onde você me tirou. Então, quando eu passo a mão, eu lembro daquilo que eu vivi, daquilo que Deus me livrou, eu lembro das experiências que eu tive. E aí Deus me ensinou algo, Vilhela, sobre o poder das cicatrizes. As cicatrizes ferem a nossa estética, mas elas apontam para o nosso milagre. As cicatrizes, elas são um memorial de gratidão, cara. Então assim, é feio uma cicatriz? Cara, dependendo da perspectiva, é feio. Esteticamente pode ser feio. Mas se você olha para ele e lembra do que você foi livrado, é um motivo de alegria. O problema é que a gente está numa geração tão estética, a gente está tão dependente de filtros e do melhor ângulo e a gente quer sempre comparar com a vida do outro, que a gente quer esconder as nossas marcas. Você pega a cultura oriental, por exemplo, em alguns países, quanto mais rugas você tem, quanto mais marcas você tem, mais belo isso é. Porque você tem história, né? Um soldado tem orgulho de mostrar as feridas de guerra para falar, eu estive lá e olha o que aconteceu comigo, cara. Entendeu? Por que a gente não vai ter, né? É isso. Agora, é agradável passar por isso? Não é? O deserto não é agradável, crise de ansiedade não é agradável. Você chegou a duvidar de Deus em algum momento? Cara, não. Em nenhum momento? Não. E sabe o que foi interessante? Eu lembro que algumas pessoas iam me visitar e aí o pessoal perguntava, mano, o que você quer que eu leve? Eu falava, cara, traz Kit Kat. Por quê? Porque era a única alegria que eu tinha no meio da internação, era uma xícara de café depois do almoço e Kit Kat. E aí eu falava, traz Kit Kat. Aí o pessoal tinha a reação que você tá tendo. Não, eu tô falando porque minha mulher, eu tô no supermercado, o que você traz? Kit Kat, é a mesma coisa. E ela nem tá mal, hein? Então, mano. Aí eu falava, não, traz Kit Kat. Cara, não, sério, o que você quer que eu leve? Eu falei, não, eu tô falando sério. Vilela, eu montei um estoque de Kit Kat. Você não tá entendendo. Isso dá um bom mexer, inclusive, né? Porra, cara. O que você sustentou na crise, Jesus e Kit Kat? Kit Kat. Esquece. Dá até pra fazer uma blusa, Jesus e Kit Kat. Vamos pensar nesse merch. Só Jesus e Kit Kat na causa. Acabou, Felipe, você enfrenta qualquer coisa. Faz sentido, cara. Mas não é? Pô, o chocolatinho, cara. Você tem Jesus e Kit Kat, mano, acabou. Você não precisa de mais nada. Que legal. E aí, cara, dentro do banheiro... Foi em quanto tempo você vai internar? 35 dias. E aí, dentro do banheiro, dentro do espelhinho, eu comecei a estocar. Tocar Kit Kat. Mas, Vilela, você não tá entendendo. Era tanto Kit Kat, que se você fosse me visitar, eu ia falar assim. Irmão, senta aí. Você quer um cafezinho, um Kit Kat? Eu oferecia pra quem via. Não, era... Eu posso contar, talvez, em outro dia, sobre algumas coisas que eu fiz na internação que foram interessantes. Não, pode falar. Relaxa. A gente contrabandeou uma impressora pra dentro do quarto, porque, Deus falou comigo, você precisa anotar tudo que eu vou falar com você nesses dias. Por que impressora? Porque eu fiz um home office dentro da minha internação. Ah, você usava o computador? É, não tem aquela banquetinha. Quando você tá na maca, vem uma mesinha. Pra comer, sei, sei. Aí, eu fechava a tampa do vaso sanitário. Eu sentava lá, puxava aquela banquetinha. Você escreveu no banheiro? É. Botava o notebook e eu ia imprimindo os capítulos. Pô. Então, as pessoas, eu me visitava, eu entregava um capítulo impresso. Ó, escrevi antes de madrugada. Vê o que você acha e depois você me dá o feedback. Tá. Ó, isso aqui, eu acho que não faz tanto sentido com o parágrafo anterior. Cara, isso aqui me impactou muito. Esse testemunho é incrível. Então, eu escrevi um livro inteiro durante a minha internação. Que se chama Três Dez no Barco. Inclusive, posso... Claro. É. A gente preparou um presente pra quem tá assistindo esse episódio. Se você acessar PresentedoAndré.com... PresentedoAndré.com. É, tem um livro virtual que eu tô disponibilizando lá. O Lênin coloca no chat aí, por favor. PresentedoAndré.com. Porque eu tô com um projeto chamado Vai Ficar Tudo Bem. Que é pra ajudar pessoas a lidar com ansiedade, vencer pânico, depressão. Então, eu tô com alguns capítulos disponíveis nesse livro virtual. PresentedoAndré.com. E aí, eu escrevi um livro inteiro sobre um Deus que cura e sobre solitude e sobre lugar secreto na minha internação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho